Acabou de lançar o EA FC 25 Esse aí é o time que a gente vai começar no Ultimate Team O time ainda tá muito fraco com apenas 66 de classificação Mas cada jogo que eu vencer eu vou trazer um jogador do time adversário E cada objetivo que eu cumprir eu vou trazer um jogador 87 e mais pro nosso time Os objetivos são fazer um gol no modo rush Fazer um hat-trick com um jogador E vencer de goleada com 5 gols ou mais Até o final desse vídeo você acha que esse time vai terminar com quanto de classificação? Deixa aí o seu comentário antes do vídeo começar O modo rush é a maior novidade no Ultimate Team É um modo 5 contra 5 onde cada um controla um jogador No caso eu vou controlar o brasileiro João Pedro Assim ficou o nosso time E esse aí é o time que a gente vai enfrentar Soltaram a bola no meio campo, a gente saiu correndo que nem louco E no bate e rebate a bola soprou pro nosso amigo fazer um aze Mas ele tava impedido e o gol não valeu O impedimento só vale depois dessa linha tracejada O nosso time continua atacando mas dessa vez ele não tava impedido e marcou o primeiro gol do jogo Só dá o nosso time em campo Eu tava livre aqui na direita pedindo passe mas o cara não tocou Diferente dele eu não fui fominha e passei pro lado pro nosso time marcar o segundo O time preto partiu pro ataque e o nosso goleiro defendeu de bunda Na sequência eu parti em velocidade pro ataque e chutei de esquerda pra marcar o terceiro do nosso time E com o objetivo gol no modo rush Dessa forma vai chegar um jogador 87 pra fortalecer o nosso time Mas antes disso o outro time partiu pro ataque Mas eu consegui ajudar no design Se liga só nessa categoria pra sair jogando Na sequência o nosso amigo chutou em cima do goleiro O time preto perdeu uma grande chance O nosso amigo foi derrubado dentro da área e é pênalti O pênalti nesse modo é estilo shurout no fute set E o nosso amigo meteu uma cavadinha pra fechar o caixão E garante a vitória de 4x0 do nosso time Se liga só no final do jogo a gente ainda tirou uma nota 10 A gente vai trazer um jogador do adversário pro nosso time Eu acho que o lateral Robinson é a melhor opção aqui Ele vai reforçar o lado esquerdo da nossa defesa Mas o principal jogador vem do objetivo esta O menino Ney chegou pra ser o camisa 10 e faixa do nosso time A classificação já subiu pra ser tempo E agora a gente vai jogar uma partida normal pela primeira vez Esse aí é o time que a gente vai enfrentar O jogo começa com o Neymar sendo travado na hora do chute Eles arriscaram de longe e a bola passou perto O João Pedro recebeu dentro da área mas foi desarmado na hora certa Ele recupera a bola da defesa A chuta de esquerda e a goleira espanou O outro time não tá conseguindo atacar E agora é pressão total do nosso time Só que a goleira dele está pegando tudo E não tá passando nada por essa mulher O Rafael Navarro ficou cara a cara com ela e perdeu mais um Depois de tanta pressão o primeiro tempo terminou 0x0 Mas aproveita essa pausa no intervalo pra se inscrever no canal Igual esse torcedor aqui tá fazendo no seu celular Agora que você se inscreveu O Neymar deixou o Rafael Navarro na cara do gol E ele chutou no ângulo pra abrir o placar do jogo É ele mesmo, aquele Rafael Navarro que jogou no Botafogo e no Palmeiras O nosso time segue atacando em busca de mais um O Neymar deu um chapéu no meio campo, saiu rabiscando a defesa até que foi desarmado O outro time não tá conseguindo atacar Eles não tão conseguindo acertar um passe O lateral esquerdo que a gente trouxe partiu pro ataque O Robinson partiu em velocidade pela esquerda Cortou pra dentro e chutou com a perna ruim pra aumentar a diferença pra 2x0 Mas o futebol é uma coisa imprevisível O nosso zagueiro errou o tempo do bote e eles marcaram o primeiro gol Logo em seguida o atacante deles apareceu livre pela direita E soltou a bomba pra empatar o jogo A partida que tava tranquila agora ficou complicada O Robinson disparou pela esquerda e achou o João Pedro livre Pra ele colocar o nosso time na frente de novo O outro time não desiste e eles correm atrás do passe A nossa defesa tá quebrando tudo Depois desse chutão não deu tempo de mais nada O nosso time vence por 3x2 E com essa vitória vamos trazer um jogador do time deles O Vlahovic vai reforçar o nosso ataque E a classificação subiu pra 72 O nosso time já tá concentrado no vestiário pra próxima partida Esse aí é o time que a gente vai enfrentar E o jogo começa com eles partindo pra cima O Vlahovic recebeu dentro da área mas foi travado na hora do chute O nosso goleiro é bronze mas conseguiu defender essa bola Mas na cobrança de escanteio o Inhaki Williams recebeu dentro da área E chutou no canto pra abrir o placar O nosso time saiu perdendo mas tá correndo atrás do empate O problema é que tá difícil furar esse bloqueio da defesa E do outro lado o outro time continua atacando Na cobrança de escanteio o nosso goleiro bronze fez uma grande defesa Eu não sei qual formação que o cara fez Mas tá bem difícil pro nosso time conseguir atacar Começa o segundo tempo e a gente continua com dificuldade pra encontrar espaço O Neymar tentou resolver a parada com uma jogada individual Mas foi desarmado logo na sequência Tá muito truncado a defesa dele está fechada E o nosso time não consegue criar nenhuma jogada Não deu tempo de mais nada e a gente perde por 1 a 0 Dessa forma não vamos roubar nenhum jogador deles E com essa derrota a gente vai voltar a jogar no modo Rush Liga só nesse estádio maluco que a gente vai jogar Dessa vez eu vou jogar com o Espanhol Saúl E esse aí é o time que a gente vai enfrentar A gente tá jogando no time preto e o jogo começa comigo abrindo o placar O outro time tentou descontar na sequência E na cobrança de escanteio eles empataram de cabeça O carinha fez uma bela jogada pela esquerda e passou pra essa mina marca mais um O time branco corre atrás do empate mas eu me estiquei todo pra cortar esse passe Na sequência o nosso amigo chutou no ângulo pra marcar o terceiro O outro time tentou descontar e esse carinha perdeu um gol inacreditável Mas depois esse outro cara chutou no ângulo pra diminuir a diferença E esse outro soltou uma bomba pra empatar o jogo O nosso time dormiu em campo a gente não tá conseguindo sair jogando O time branco continua atacando em busca da vitória O Pedro Neto passou no meio da defesa tirou do goleiro e tirou um jogo pro outro time Agora a gente tá perdendo eu dei um passe que foi cortado pela defesa No empate e rebate o nosso atacante conseguiu ganhar Ficou cara a cara com o goleiro Ele perdeu de primeira mas no rebote conseguiu marcar o seu E empatar o jogo mais uma vez A partida não para o carinha do time branco tava livre pela esquerda O nosso goleiro conseguiu salvar Mas no rebote o Pedro Neto tava livre pra marcar mais um gol Eles continuam atacando e essa bola explodiu na trava O goleiro deles defendeu esse chute fora da área No rebote eu tentei cruzar a bola e o nosso atacante tentou meter uma bicicleta O time branco partiu pro ataque e eu fiz um pênalti Pra minha sorte e a sorte do nosso time ele chutou pra fora O nosso amigo pegou a bola na defesa e saiu driblando todo mundo Ele não queria passar a bola pra ninguém Até o momento em que foi desarmado Na sequência o nosso time não conseguiu dar continuidade na jogada Falta um minuto pra acabar o jogo e agora eles aumentaram a diferença pra dois gols A situação ficou complicada O nosso time partiu pro ataque Eu tava livre pedindo bola na área Ele passou e eu empurrei pro gol pra diminuir a diferença Faltam 30 segundos pra acabar o jogo e eles perderam uma chance clara O nosso time partiu pro ataque e esse daí pode ser o último lance O nosso atacante não conseguiu pegar o rebote Na sequência eu recebi fora da área, meti a chapada e é caixa Eu marquei o gol no último lance e o nosso time empata o jogo Além disso eu cumpri o objetivo de fazer um hat trick Então um jogador com 89 de over vai chegar no nosso time Mas antes disso essa partida agora vai pro gol de ouro Quem fizer ganha Logo na saída de bola a gente vacilou e quase tomamos de cara Na sequência eles continuaram atacando mas erraram esse passe no ataque Um passe errado no modo rush pode ser fatal Porque todo o time branco tava no ataque Na sequência o nosso amigo tocou de lado e o atacante se esticou todo pra marcar o gol de ouro E garantir uma vitória épica pro nosso time Com esse placar de 7x6 a gente vai trazer um jogador do adversário Como a gente tá precisando de um meio esquerda O Terrier vai reforçar o nosso time Mas além dele tem um jogador com 89 de over do objetivo extra O goleiro Cortuá vai resolver o nosso problema embaixo das traves E agora a classificação do time aumentou pra 75 O próximo jogo agora é no modo normal E a gente vai enfrentar esse time aí O time deles é bem melhor que o nosso mas é a gente que começa atacando O Leymar entrou na área, deu aquela rabiscada na defesa E chutou de trivela pra abrir o placar do jogo O outro time não deixa barato e corre atrás do empate Ainda bem que a nossa defesa chegou no momento certo pra desarmar O Vlahovic quer marcar o seu primeiro gol mas o goleiro salvou Ele girou pra cima da defesa, ficou cara a cara com o goleiro mas chutou fraco demais Do outro lado o time preto não tá acertando um passe O Terrier partiu pela esquerda, levantou a bola na pequena área A defesa cortou e caiu nos pés do Vlahovic que foi travado na hora do chute O primeiro tempo termina 1 a 0 E tá difícil pro Vlahovic marcar o seu primeiro gol O segundo tempo começa com ele partindo na pedalada Ele triplou o zagueiro, entrou na grande área Ajeitou pro chute e o goleiro pegou O time preto acordou pro jogo e agora eles partiram pro ataque Ainda bem que o nosso goleiro Cortuá tá pegando tudo Com a ponta dos dedos ele evitou o gol de empate O nosso time foi trocando passes O João Pedro recebeu dentro da área, foi derrubado e é pênalti O menino Ney partiu pra cobrança, juntou no cantinho e garantiu a vitória do nosso time Dessa forma vamos trazer um jogador do adversário E como a gente tá precisando de um zagueiro, vamos trazer o Uruguaios Jimenez que tá mais em conta Ele vai reforçar a nossa defesa e agora a classificação do time aumentou pra 77 Bora pro próximo jogo que vai ser contra esse time que tem umas minas apelonas no ataque A gente tá tendo trabalho pra conseguir passar por essa defesa O time deles é rápido e tá fazendo uma fumaça lascada nas nossas áreas Mas por enquanto eles não criaram nenhuma grande chance O Vlachovic recebeu dentro da área e ainda não conseguiu marcar o seu primeiro gol O João Pedro partiu na velocidade e o goleiro deles fez uma grande defesa O Vlachovic teve mais uma chance, mas foi travado na hora do chute O time deles foi trocando passes e essa mina aí chutou no ângulo pra do placar do jogo Eles seguem atacando e essas minas tão dando trabalho pra defesa O Vlachovic recebeu um bom passe dentro da área, mas demorou pra dominar Começa o segundo tempo e o time deles segue pressionando A gente só consegue parar essas minas na falta Na cobrança o nosso zagueiro tirou a bola na linha Mas eles continuam atacando, o Bruno Guimarães chutou no ângulo pra marcar o segundo E pra piorar ainda mais, essa mina que eu não conheço marcou o terceiro O Neymar passou pro Vlachovic e agora que o jogo já tá perdido Ele finalmente marcou o seu primeiro gol O nosso time perdeu por 3x1 Com essa derrota a gente não pode roubar ninguém Então vamos voltar a buscar algum jogador no modo rush E o cara que vai jogar no nosso time tem o Hendrick em modo evolução O jogo começa com ele quase marcando o primeiro Mas quem fez o primeiro gol mesmo fui eu Com esse gol típico de camisa nova Depois o menino Hendrick chutou no ângulo pra marcar o segundo Se liga só como tá a face dele no EA FC 25 E aí, cê acha que tá parecido ou não? Eu tô disputando artilharia com ele e chutei de fora da área pra marcar o terceiro O time branco ainda não desistiu e o Gabriel Sara tentou meter uma bicicleta Mas eles não tão achando nada O Hendrick passou pra essa mina aí Marcou o quarto A gente pode conseguir fazer o objetivo de goleada 5 mais A mina foi derrubada dentro da área e é pênalti Na cobrança ela tentou dar uma cavadinha e perdeu Eles tentaram diminuir a diferença mas eu tirei a bola em cima da linha Na sequência eu recebi 100 goleiro e o zagueiro deles também tirou na linha O nosso time jogou errado na saída de bola E o time branco conseguiu descontar Eu tô pedindo a bola livre dentro da área A mina cruzou pra mim e eu meti um goleiro pra marcar o 15 E liga só nesse golaço O menino Hendrick também tá jogando muito e soltou a bomba pra marcar o sexto Mas depois ele perdeu a bola na defesa e o outro time descontou O placar tá 6x2 e a gente precisa de mais um gol pra garantir o objetivo da goleada Então eu chamei a responsa, peguei a bola na esquerda Parti pra cima na pedalada Driblei o zagueiro e tirei do goleiro pra marcar o sétimo O jogo termina assim e o nosso time vence por 7x2 Dessa forma cumprimos o objetivo de golear E assim um jogador com 91 de overall vai chegar no nosso time Mas antes vamos trazer um jogador adversário E dessas opções eu vou levar o Matheus Cunha Ele vai fazer dupla de ataque com o Vlahovic E o jogador do objetivo vai ser um rodo E reforço de peso pro nosso meio campo E assim a classificação do time aumentou pra 79 Mas a gente tá precisando reforçar urgentemente esse lado direito Que tem duas cartas bronze Então bora pro próximo jogo onde a gente vai enfrentar esse time que tem o Haaland no ataque O jogo começa com o norueguês partindo pro ataque Até separado pelo goleiro Courtois O menino Ney tentou a jogada individual mas foi parado pela defesa O Vlahovic recebeu na entrada da área e chutou no ângulo pra abrir o placar do jogo O outro time busca o empate e o Courtois defendeu essa bola que ia no ângulo O primeiro tempo termina no placar de 1x0 E se você assistiu até aqui aproveita esse intervalo pra deixar o like no vídeo Isso vai ajudar o nosso time Porque agora que você deixou o like o Vlahovic saiu em disparada pro ataque Passou pro meio onde o Neymar tava livre pra fazer mais uma Nesse placar de 2x0 a vitória tá ficando encaminhada Mas o outro time não desiste o atacante ficou cara a cara E o Courtois fez uma grande defesa O Vlahovic quer fazer mais um Ele soltou a bomba e o goleiro defendeu Mas ele foi derrubado pelo zagueiro e é pênalti O menino Ney é o nosso batedor oficial Ele chutou no ângulo pra garantir o terceiro O outro time fez um gol de honra pra descontar Não deu tempo de mais nada e a gente sai com a vitória de 3x1 Dessa forma vamos levar um lateral direito que tamo precisando O tripier é o novo reforço do time E a classificação aumentou ainda mais um pouco O próximo jogo é contra esse time Pela primeira vez vamos enfrentar um time mais fraco que o nosso Então a vitória é obrigação O francês Terrier arriscou um chute de longe e o goleiro expomou pra fora Na cobrança de escanteio a defesa dele se atrapalhou com uma bola fácil No bate e rebate dentro da área a bola caiu no Matheus Cunha Que deu uma rabiscada na defesa pra chutar de esquerda e marcar o primeiro gol do jogo O outro time busca o empate mas o João Félix tá tentando driblar todo mundo sozinho Na sequência o Vlahovic ficou na cara do gol e perdeu uma grande chance Só que o goleiro deu uma bugada no lance Na dividida a bola ficou de presente pra ele mas mesmo assim ele conseguiu perder No outro lado o João Félix buscou uma chapada que foi pra fora O Neymar tentou chutar no ângulo mas o goleiro defender Depois soltou uma bomba de esquerda que o goleiro pegou de novo Começa o segundo tempo e esse goleiro continua pegando tudo Eu não sei o que foi que ele tomou Mas chega uma hora que ele não aguenta mais E o nosso time marca o segundo com o Matheus Cunha O lateral Robinson tentou matar o jogo mas o seu chute bateu na trapa A gente continua pressionando e o goleiro deles continua defendendo o que pode Mesmo tomando dois gols na partida eu acho que ele conseguiu fazer uma pontuação boa no cartola O jogo termina assim e o nosso time garantiu a vitória por 2 a 0 A gente tá precisando de um meia direita e o argentino Garnacho faz essa função Ele vai chegar pra ser titular do nosso time Agora só tá faltando um zagueiro pra completar o nosso time com jogadores dos adversários Então bora pro próximo jogo O nosso time já tá concentrado no vestiário A torcida já tá lotando o estádio Mas a gente vai enfrentar um time muito mais fraco O que que aconteceu? O cara esqueceu de mudar a formação Garnacho disparou pela direita e tirou do goleiro Pra marcar seu primeiro gol na sua estreia O Vlahovic recebeu na cara do gol e soltou a bomba pra marcar o segundo Depois ele invadiu a área e chutou de direita pra marcar o terceiro O menino Ney deu uma rabiscada na área e chutou no canto pra marcar o quarto Aí depois dessa o cara já perdeu a linha e se desconectou Com essa vitória a gente não tem grandes opções Mas pelo menos esse zagueiro é carta-ouro Ele era o jogador que faltava e agora o nosso time tá completo 11 jogadores dos adversários mais os 3 objetivos Só que a classificação do nosso time tá só em 81 Isso acontece porque o nosso banco de reservas tá muito fraco Então vamos atrás de mais 7 jogadores pra fortalecer o nosso time por completo Bora pro próximo jogo que começa com a gente tomando gol Mas o argentino Garnacho entrou na área e tirou do goleiro pra empatar Da sequência o nosso centro-avante Blahovic virou o jogo Outro time tá vindo com tudo em busca do empate Mas o goleiro Courtois tá salvando a nossa pele O nosso time garante a vitória por 2x1 E vamos trazer o zagueiro Kim Minjai do time adversário O coreano vai reforçar a nossa defesa E a gente já tá pronto pro próximo jogo Que começa com o nosso zagueiro dando uma vacilada na defesa Entregou a paçoca pro time Werner abrir o placar O argentino Garnacho recebeu dentro da área Ele errou o primeiro chute Mas no rebote empatou o jogo O tripier partiu pela direita e passou pro Vlahovic marcar o gol da virada O time tá inspirado e o Matheus Cunha chutou no ângulo pra marcar o terceiro Quando tudo parecia tranquilo o nosso zagueirão fez pênalti Na cobrança eles diminuíram a diferença O Neymar chamou a responsa Ele invadiu a área Foi rabiscando a defesa E teve que chutar duas vezes pra marcar mais um O jogo tá pegado e já tá 4x2 só no primeiro tempo O time volta do intervalo querendo mais gols O menino Ney dominou no peito, meteu o chapéu de costas pro zagueiro E chutou no cantinho pra marcar o golaço O Rodri ainda partiu pro ataque e soltou uma bomba no ângulo pra fechar o caixão O jogo termina com essa goleada de 6x2 E como a gente precisa de um meio esquerda Vamos trazer o brasileiro Savinho pro nosso time Com a chegada dele a classificação aumentou pra 82 O próximo jogo começa com esse chute do Garnacho passando perto O Lacazette invadiu a área e o Porto Alvo Pô no canto pra fazer uma defesaça O Savinho recebeu pela esquerda e lançou uma boa bola pro Vlahovic encher o pé pra marcar o primeiro Parece que o nosso centroavante tá se encaixando no tiro Mas o adversário não abaixa a cabeça O Lacazette perdeu um gol cara a cara com o goleiro O zagueiro deles deu um presente pro nosso atacante E de frente com o goleiro O Vlahovic deu uma cavadinha pra marcar o segundo O Savinho deu um belo passe pro Matheus Cunha O brasileiro dominou no peito e soltou a bomba pra marcar o terceiro Depois dessa o cara se desconectou E o nosso time garantiu a vitória por 3x0 Mas a gente não enfrentou um time muito bom Esses jogadores aí a melhor opção é o lateral esquerdo do Dog A torcida já vai lotando o estádio pro próximo jogo Que começa com o Espanhol Rodri chutando no ângulo pra abrir o placar O Savinho fez uma bela jogada pela direita pra marcar mais um O segundo tempo começa com o Neymar entrando na área E dando uma cavadinha pra marcar o terceiro Depois dessa o cara também se desconectou E o nosso time somou mais uma vitória Dos jogadores que a gente enfrentou O português Vitinha é a melhor opção E eu tive que mudar o esquema tático pra ele se encaixar no nosso time O próximo jogo começa com o Neymar dando um chapéu de costas pro zagueiro E chutando no cantinho pra marcar o molasso Só isso aí já foi o suficiente pro cara se desconectar E com essa vitória de 1x0 O jamaicano Bailey chegou na ponta direita do nosso time Só que o próximo jogo começa com o outro time marcando o primeiro gol Mas no finalzinho do segundo tempo o Bailey entrou em velocidade na área E chutou no canto pra marcar o seu na sua estreia Mas não deu tempo de mais nada E o jogo terminou em 1x1 Sem vitória a gente não pode roubar ninguém do time adversário Então vamos ter que voltar pro modo rush O jogo começa pegado saindo gol pra todo lado A partida chegou a ficar empatada em 5x5 Até que em certo momento esse carinha aqui entregou a passota E depois dessa a porteira abriu A gente foi fazendo gol de tudo que é jeito E terminamos com uma vitória de 10x5 Só que não tinha nenhum jogador bom no time adversário Então vamos trazer o Vitor Roque pra ficar no banco do nosso time Só tá faltando mais um jogador pra completar o elenco por completo O próximo jogo começa com o Blahovic marcando o primeiro Ficou cara a cara com o goleiro e chutou por baixo das pernas pra marcar o segundo Depois pegou o próprio rebote e de cabeça ele marcou o terceiro Já é um hat trick do nosso centroavante Então agora ele já pode sair pra entrada do Vitor Roque O brasileiro já chegou girando pra cima do zagueiro e quase marcou o seu Mas do outro lado eles conseguiram diminuir a diferença Isso não abala o tigre Na troca de passes ele ficou de frente pro gol E soltou a bomba pra marcar o seu O menino tá inspirado e ainda deu uma assistência pro Neymar marcar mais um Isso já foi o suficiente pro cara se desconectar E com essa vitória vamos trazer o último jogador pro nosso time Esse aí foi o time que a gente enfrentou E eu acho que a melhor opção é o zagueiro White Com a chegada do último reforço a nossa formação final ficou assim Todos os nossos jogadores, incluindo os titulares e reservas São jogadores dos adversários mais os objetivos E a classificação final do nosso time ficou em 83 Aqui quem fala é o Zé E você assistiu o canal Zerando Fute Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no card Que eu separei outro vídeo pra você assistir Mas peraí, antes de você ir embora Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal